Para começar, o que eu ia saber, Marcos, o que te motivou a buscar pela cidadania italiana? Qual foi o gatilho que você teve aí para buscar alguém para realizar o seu processo? O gatilho, sendo muito sincero, foi uma coisa íntima minha, mas o que me fez tomar essa decisão, com certeza, e eu coloco todo o mérito em vocês, foi uma reunião que eu tive com o Alexandre, que é meu colega, né? Eu sou de São Paulo, o primeiro contato foi estabelecido, eu vi a empresa de vocês numa rede social, eu tinha a certidão de nascimento do meu bisavô, certo? E sabe como que é essas coisas, né? Ninguém acredita na família, né? Ninguém acredita, tal, vai dar, etc, não, tem sim, e comecei a procurar. E aí tive uma reunião inicial com o Dr. Valera, com o Alexandre Valera, uma pessoa extremamente educada, me passou uma segurança tremenda, e ele me deixou muito claro a situação minha, né? Aí depois voltamos a falar, fizemos um contrato, né? Ele foi muito generoso no sentido de... Na tratativa, nas condições, eu reposito tudo isso, de repente a tratativa dele iniciar tal, sem esquecer de vocês, falo diretamente com a diva, com a diva, e com você, que eu já falei algumas vezes, e assim, sempre fui muito, muito bem atendido, com uma sensibilidade tamanha, que me fez a prosseguir, né? Era uma coisa que vinha na sua família? Já todo mundo falava sobre ter a descenda italiana? Não, pouca gente falava, eu que mesmo tomei a atitude de... E na hora que eu falei, então, pessoal, vamos, ninguém veio. Ninguém. Fiquei só. Veja, eu tô aqui no Brasil, vocês proporcionaram isso, tem um advogado lá, já sei que foi distribuída a ação, já sei o tribunal, que é o competente, tem o de Venecia, que é a coisa mais inusitada, imagina, um antepassado meu, lá do norte da Itália, né? Sim. E já tem a juíza designada, agora me parece só que eu tinha da audiência pra eu poder obter essa cidadania, não é isso? Isso. Você chega a acompanhar o aplicativo? Você tem o aplicativo, Dô? Chego. Chego. Tem o aplicativo. É bacana, né? É, muito bom. Muito bom. É uma ferramenta, né? Que hoje em dia dá pra gente usar. Então, logo quando foi, não sei como que é a situação, mas me falaram que tava muito congestionado no tribunal de Uoma, eles distribuíram lá em Venecia, e aí eles mandaram a mensagem, eu fiquei super feliz, e depois de uma semana já foi designada a juíza. Sim, você deu bastante sorte, Marcos, porque foi recente essa mudança, foi uma mudança na legislação italiana, né? Então, antes os processos iam todos pra Roma, e aí passou a ser distribuído pra comune da região do antepassado, né? Então, o seu já foi lá pra região que acaba acelerando as coisas, porque Roma tava sobrecarregado, né? Com a pandemia, foram muitos processos, né? Todos concentrados em Roma. Então, deu sorte. Eu acho que o momento mudou, né? Foi. E já tá fazendo planos pra quando você tiver com a sua cidadania em mãos? Já sabe o que vai ser? Vai morar fora? Então, veja, eu tenho uma certa cidade já, né? Moro aqui no Brasil, mas eu inicialmente não tenho planos, mas confesso que aí acho que a situação muda, né? Com certeza. Até do ponto de vista profissional. Mas, inicialmente, vai ser uma coisa que eu vou passar pros meus descendentes, né? No caso, um filho, sei lá. Quem vai saber o dia de amanhã, talvez lá na frente, até a possibilidade de morar, ou estudar, sei lá o quê. O que eu tenho que pontuar, que eu achei muito louvável, da situação de você ir buscar a cidadania e faço isso com muita serenidade, é a facilidade, a agilidade. A questão financeira não é tamanha a ponto de você conseguir uma cidadania europeia. Se você fizer uma comparação, você fala, pô, o que vale, né? Pô, vale muito. Hoje em dia, só é na Itália que faz isso, né? Sim. São poucas pessoas que têm a oportunidade, né? E como você tem, você tem que aproveitar. Sim, com certeza. Pois é. Pois é. Mas eu posso, com serenidade, deixar minha gratidão e depositar todo o mérito em você, Júlia, na Diva, na toda a equipe da Firenze. Inicialmente, é o doutor Alexandre Valéria, que me atendeu muito bem, me deu a segurança para isso. Ficou até emocionada com tanto carinho, Marcos. Nossa, muito obrigada. Então, é, a gente, é, 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 sinceridade mesmo, sabe? É o sentimento que me passa hoje em dia. Eu sou pura gratidão e eu sei que é um trabalho diário, ato, não é fácil, é difícil de lidar com o cliente e tudo, mas vocês têm esse estado, sabem lidar e são de parabéns. Muito obrigada, Marcos. Que a gente continue a nossa parceria até o fim do seu processo, que seja breve, né? E que logo mais a gente possa fazer uma foto com você com o passaporte na mão. Muito obrigada pelo seu tempo, Marcos. Só tenho a agradecer a você, tá? Tchau, tchau, viu? Até mais!